Meus amores, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje eu vou ensinar pra vocês 5 receitas anti-inflamatórias, saudáveis, maravilhosas, pra você incluir ao longo do seu dia. São super fáceis, é um complemento daquele vídeo com as dicas e os alimentos anti-inflamatórios. Então eu peguei vários daqueles alimentos que eu citei lá. Então assista esse vídeo porque você precisa. Tem grandes revelações ali, tá? Pra você que quer desinflamar, que você está buscando isso, vai lá assistir esse vídeo que vai ser muito importante. Eu peguei alguns daqueles alimentos e coloquei aqui. É importante vocês entenderem que vários desses alimentos são alimentos normais do nosso dia a dia. Não tem nada muito mirabolante. E aí a gente pega, inclui um shotzinho matinal, inclui um chá à tarde, inclui uma receita específica no nosso almoço. E aí sim a gente vai tendo alimentos anti-inflamatórios em cada refeição do nosso dia. Então se você quiser aprender, vem comigo. A primeira receita vai ser um shot matinal. O ideal é que a gente consuma em jejum porque nesse momento que a gente não tem nenhuma comida ali no nosso trato gastrointestinal, a gente tem uma maior taxa de absorção. Mas ele também pode ser tomado em qualquer outro momento do dia, não tem problema nenhum. E também esses ingredientes aqui, eles podem ser utilizados, desmembrados ao longo do dia. Mas é interessante acordar com uma estratégia anti-inflamatória ali em jejum para ter uma melhor taxa de absorção e fazer muito bem para a sua saúde. Eu vou usar o limão siciliano, mas você poderia estar usando o limão normal. Eu só estou usando ele porque não tinha outro no mercado. Vai entender. Inclusive já tem um vídeo aqui no canal ensinando várias receitas de shots matinais, dizendo se eles funcionam, se não funcionam e tirando várias dúvidas de vocês. Você pode usar diferentes ingredientes, mas eu vou usar alguns dos que eu citei lá. Então eu vou colocar a cúrcuma, tipo meia colher de chá, pimenta do reino, porque ela ajuda na absorção dos nutrientes da cúrcuma ou do açafrão. Só uma pitadinha. E vou colocar também um pouquinho de gengibre em pó. Eu costumo dizer que shot não é para ser bom, é para fazer bem, meu amor. Então deixa bem concentrado e vai que vai. Você pode até colocar só uma pitadinha de água, assim, ó. Bem de leve, só para dar uma diluída e tomar. Eu tenho uma outra opção para vocês, que é o Morning Shot, que são parceiros aqui do canal, que normalmente é o que eu utilizo. Porque, sinceramente, quando eu falei, ai, vou tomar shot matinal todo dia para fazer, esse processo demora muito mais, né? Então, no caso do Morning Shot, ele já tem o limão desidratado, tem, inclusive, vitamina C. Ou seja, na dose diária que a gente precisa, você só abre, coloca aqui, coloca um tiquinho de água. E eu nem uso colher, gente. Eu já acho que ele mistura muito bem. Eu faço assim, ó. E tá pronto. Tem alguns ingredientes diferentes. Então, por exemplo, aqui, na verdade, tem uma lista de ingredientes maior. Se a gente fosse botar um por um, a gente demoraria muito tempo todo dia de manhã para fazer, né? Então, ele tem limão, vitamina C, gengibre, cúrcuma, camu-camu, que é uma fruta espirulina, pimenta preta e própolis também. Ambos são ótimas opções e você também pode botar outros ingredientes que você preferir. E o Morning Shot você encontra no site da Sublime e também em lojas de produtos naturais. A próxima receita é uma brusqueta. Não sei se vocês já ouviram falar, mas um pouquinho diferente da normal. A brusqueta é quando você pega um pão, uma torrada, pega um tomate cortadinho com azeite, às vezes manjericão, sal e tal, e você bota por cima, assim, do pãozinho. E vira uma torradinha com esse picadinho, que é uma delícia de entrada e tal. Só que o que acontece? O licopeno, que é o que eu tô querendo priorizar aqui, o nutriente do tomate, ele é melhor absorvido quando ele tá num meio gorduroso, mas assim, que você aqueceu e isso misturou. Então eu vou fazer aqui, tipo uma pastinha de tomate, tá? E aí é legal comer, eu acho que, gelado, mas fica legal também quente. Vamos lá. E eu vou usar alho também, porque alho também é ótimo, super anti-inflamatório, apesar de que o ideal do alho é consumi-lo cru. Eu vi lá naquele vídeo que vocês falaram que consomem alho cru, chá de alho. Eu não tenho essa coragem. Vou começar refogando esse alho com um pouquinho de azeite. E enquanto isso, vou cortando o tomate. Já tá lavadinho. Vou cortar em quadrados. Você super poderia colocar também um pouco de cebola, se quiser. Agora que o alho já tá um pouquinho dourado, a gente coloca tomate. Um pouquinho de sal. E vamos tampar pro tomate começar a murchar, soltar a própria água dele e cozinhar. Agora já se desfez bastante, mas ainda tem uns pedacinhos de leve. Eu vou colocar um pouco de azeite de oliva. De propósito, primeiro que o azeite de oliva é uma gordura boa. E segundo, que vai ajudar a gente a absorver melhor o licopeno. E eu vou colocar pra gelar, enquanto a gente vai fazer umas torradinhas. E vira uma pastinha ótima pra você colocar pra servir pra amigos, familiares, sabe? Pra você usar até na sua comida, botar numa salada. Tem várias formas diferentes da gente usar. Agora, o pãozinho eu só vou dar uma tostadinha na frigideira ou numa torradeira. Nosso pãozinho tá torrado, bem croque-croque, do jeito que eu amo. Poderia ser também umas torradinhas de arroz, gente. Vamos colocar nossa pastinha de tomate. Que poderia estar mais gelada, né? Mas vocês sabem que eu não esperei. E que a gente poderia ter botado também um manjericão. Pode botar raspas de limão. Inclusive, raspas de limão siciliano com o tomate gelado dá uma refrescância. Você poderia colocar também um orégano, aí vai que lembra uma pizza. Vocês viram que ainda ficou uns pedacinhos, né? É de propósito pra gente também mastigar. Agora, é importante que vocês sirvam com alguma fonte de proteína. Então, por exemplo, come essa torradinha em um ovinho frito do lado, um ovinho cozido, mexido. Você pode comer com queijo, se você come, queijo branco. Você pode fazer, sei lá, um franguinho. Ah, eu não sei. Mas come com uma proteína. Porque isso aqui pode ser um lanche da tarde, mas aí não vai ser completo. Vai estar faltando alguma coisa aí pra te dar a saciedade. Mas provem essa receita e me falem. Eu falei que as receitas eram gostosas, né? Eu tinha citado lá que o cacau e que as frutas vermelhas são anti-inflamatórias. Agora, pensa aí. Cacau com morango, chocolate com morango. Hum, dá uma baita de uma receita gostosa. E que pode ser uma sobremesa, mas também um lanche da tarde completo que eu vou ensinar aqui pra vocês agora. Que vai ser o nome eu não definir. Aqui, hoje, você decide. Eu tinha pensado assim, ah, um creme de chocolate com morango. Aí depois eu falei assim, ah, um fundi. Aí a minha dizia falou, tá forçando a barra. Falei, não sei se eu tô forçando a barra. Se a pessoa esquentar, vira um fundizinho. Então vai depender da sua imaginação. E da sua vontade. Mas eu vou fazer ele aqui mais geladinho. Eu acho que assim, é uma receita prática. São pouquíssimos ingredientes e que é muito fácil de você também levar pro trabalho. Sabe? Fazer no trabalho, faculdade, alguma coisa assim. E super proteico. Por isso que eu falei que é um baita do lanche da tarde. Maravilhoso. Nosso creminho barra fundi de chocolate com morango. Aqui eu tenho um whey de chocolate. Então ele tem na composição dele cacau. E é um whey super saudável. Que tem de fato cacau. Não é sabor de cacau. E que tem adoçantes naturais apenas. Eu vou usar uma dose. E vou colocar bem tiquinho de água, gente. Até isso eu formar um creminho. Mas se passar do ponto, não tem problema. Por quê? No final, tudo dá certo. A gente acrescenta mais o whey. Tá vendo que ele tá formando uma massinha? Precisa de mais água. Mas é bem pouquinho mesmo. Então vai botando aos poucos. Pra não passar do ponto. Ó, tá formando já um creminho. Ele vai absorvendo ainda a água conforme ele vai ficando em contato. Aí pode ser que amoleça mais. Gente, e fica uma delícia, tá? Olha! Que coisa mais linda, mais cheia de graça. É ele o fundizinho que vem e passa. E poderia deixar mais líquido. Mas eu quero deixar bem chocolatudo. Aí você já pode botar um potinho com whey na sua marmita. E um moranguinho numa outra, no outro potinho. Assim, aí você só mistura um tiquinho de água e taca o moranguinho. Ou outra frutinha vermelha. Muito simples, né? Olha aqui. Ai, posso comer umzinho? Gente, você não diz que isso aqui é saudável, não? Não posso enfiar de novo lá, né? Vou ter que pegar aqui. Porque eu não sou obrigada a nada. Você não diz que isso aqui é saudável. Olha! Agora, como é que eu sirvo, Lê? Eu corto o moranguinho. E se eu fizer lâminas? Olha! Num pratinho assim, ó. Não vai ficar bonito? O que vocês acham, gente? Essa é uma das apresentações. Tá bom. O pessoal vai levar na marmita? Certeza que tá muito bonito, né? Agora, vamos para as últimas receitas. Queria comer, mas eu tenho que tirar foto. As duas últimas receitas são dois tipos diferentes de chás. Vou começar pelo chá de alecrim. Que foi muito comentado lá no meu último vídeo, né? Sobre inflamação, né? Como desinflamar. Eu citei o alecrim. Falei do chá de alecrim, mas falei que eu nunca tomei. Mas que eu sei e tudo mais. Eu fico meio assim. Não sei se vai ser gostoso. Prefiro usar ele em receitas. Um monte de gente falou que ama chá de alecrim. Que super toma. Que eu vou adorar. Inclusive, a Gisele Barbosa me mandou assim, lá nos comentários. Faz de alecrim, camomila e hortelã. Você vai amar. E teve várias curtidas. Eu esqueci de comprar hortelã. Aí eu vou substituir por um tiquitito de gengibre. Que é também anti-inflamatório. Só para dar esse frescor. Acho que vai funcionar. Vamos lá. Esse é um chá mais relaxante. Vamos dizer assim. Porque leva camomila também, né? Eu tenho aqui duas opções, gente. Para facilitar a vida de vocês. Não sei se vocês usam. Um é uma caneca infusora. Você vai botar tudo aqui. Vai botar água. Depois é só tirar aqui, meu amor. E tomar. Maravilhoso. Chá. Nunca mais vai ser a mesma coisa para você. E esse daqui, que você coloca a ervinha aqui dentro. Fecha. Deixa fazer infusora e depois tira. Muito fácil. Você não precisa usar uma peneira. Aí joga para um recipiente, joga para o outro. Vai mudar a vida de vocês. Eu prefiro a caneca. Mais prático do que isso aqui, sabe? Vamos lá. Eu vou colocar... Gisele, eu não sei se está nas suas proporções. Mas eu vou colocar meia colher de camomila. Meia colher de alecrim. Se for o alecrim fresco, é ainda melhor, né gente? Do que o desidratado. E o gengibre, eu vou pegar bem picadinho. Ele é importante que esteja ralado ou bem picadinho, tá? Vou botar só um tiquitito mesmo. Para dar um frescor, imitando a hortelã dela. E aí a gente coloca mais ou menos 300ml de água. E aí a gente abafa. Que quebrou minha tampinha. Por uns 5 minutinhos. Vamos deixar aqui de lado. E vamos fazer a nossa última receita. Daqui a pouco eu vou experimentar. Calma aí. A gente vai ver se eu vou gostar de chá de alecrim. Ai, estou nervosa. A próxima receita é um chá mais estimulante. E é com o alimento que eu acho mais perfeito nesse mundo. Que é o chá verde, gente. Eu vou usar uma colher de sopa de chá verde. Ih! Você percebeu que eu fiz isso? Eu percebi. Eu estava pensando qual era essa técnica. Eu achei que você tinha jogado dentro da xícara para jogar dentro. Eu acho que foi automático no outro. E aqui é pior, porque vai dar mais problema. Ai, que doida, cara. Sinceramente. Ai, só eu. Gente, e o gengibre, como eu falei, como ele é muito duro, tem que ser bem picadinho ou ralado para conseguir penetrar mesmo lá dentro. E o gengibre aqui nessa receita, eu gosto de colocar não só porque ele tem também propriedades anti-inflamatórias e é muito bom também para gases, né? Digestão, mas eu também gosto de usar porque ele dá um sabor melhor. Tira um pouquinho do amargor do chá verde, que é mais fortezinho, né? Ai, a gente vem aqui, ó. Fecha. Vamos esperar cinco minutinhos e vamos provar? Olha, chegou a hora da verdade. Ó, isso aqui é muito prático. A gente já coou. Joga fora a ervinha e está tudo certo. Gente, será que eu vou gostar de chá de alecrim? Mas eu também não fiz fortão, né? Camomila eu tomo super, gengibre também. Ó, o cheiro maior... Inicialmente é de alecrim e no final vem a camomila. Não senti o gengibre, até porque eu botei bem pouquinho. Tá quente. Olha, ficou bem suave. Eu não sei se é porque misturou com a camomila e eu achei que combinou as duas ervas. Eu botei um para um ali, né? Meia de uma, meia de outra. Olha. E deu um refresquinho assim do gengibre. Eu achei que ficou muito bom. Se alguém aí testar em vez de gengibre com hortelã, me conta. Gostei, desmolta um pouquinho. Muito bom. Tá quente. Peraí, vou testar o outro. Engraçado, porque o de gengibre... O... Chá verde é mais forte. E eu tomo? É só porque eu achava que gengibre... Tô trocando as palavras. É só porque eu achava que o alecrim não combinava com chá. Isso aqui eu já tô acostumada, já conheço. Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo e que vocês tenham visto como é fácil a gente ter uma alimentação anti-inflamatória. É muito prático a gente ter alimentos anti-inflamatórios no dia a dia, porque eu acho que são coisas que fazem parte mesmo, né? Normalmente. Por exemplo, aqui eu ensinei o shot, você já pode começar o dia com o shot matinal que eu ensinei, ou o da Sublime. Esses ingredientes também, tipo cúrcuma, dá pra você botar na comida, no almoço, né? E tudo mais. Aí no café da manhã, por exemplo, você pode comer essas torradinhas com a nossa pastinha de tomate, uns ovinhos. Aí no meio da manhã, toma um chá desse aqui energético. No almoço, coloca lá cúrcuma, de repente, numa preparação. Hoje mesmo eu comi um camarão thai que eu fiz, maravilhoso, que tem a receita no meu livro. O link tá aqui na descrição do vídeo. É 35 receitas saudáveis. Vida saudável por Thaís Aleal. Maravilhoso! Com cúrcuma, leite de coco, maravilha. Aí de tarde você pode fazer um creminho desse aqui, ó, que ainda de quebra, mata a vontade de doce. Antes de dormir, depois lá do seu jantar, faz um chazinho, ó, de camomila com alecrim, que você vai até dormir melhor. E vai ter uma estratégia antioxidante e anti-inflamatória logo antes de dormir. Espero que vocês tenham gostado. Se quiserem, de repente, um outro vídeo desse, com outras receitas, comenta aqui. Um beijo, fiquem com Deus e até a próxima! Você foi muito confiante, aí eu falei nada. Tem vezes na vida que não dá pra confiar em mim.